Fala galera, hoje eu estou aqui novamente para passar uma dica fundamental para você que está estudando o seu instrumento, está evoluindo diariamente não fui eu que inventei, mas eu ouvi o Jesus Molina falando toda vez que você for começar o seu momento, o seu período de estudo você pode aquecer antes, seja qual for esse estudo que você vai fazer qual é essa forma? é criar alguma progressão, ou você lembrar de alguma progressão que esteja na sua cabeça e você vai se deixando levar pela música isso vai te inspirar a estudar melhor vai aumentar a sua capacidade, a sua criatividade e eu vou fazer esse exercício com vocês hoje você pode pegar esse meu exemplo e aplicar ele também você pode confiar essa mesma progressão principalmente você pode criar aquilo que vier a sua mente qual é o tempo recomendado para você fazer esse pré-aquecimento? é na média de 20 a 30 minutos então para exemplificar para vocês, o que eu vou fazer aqui? eu vou soltar um look aqui de umas tracks que eu gosto de ouvir aqui no youtube tocar esses minutinhos aqui com vocês obviamente eu vou cortar para vocês verem como que quando você inicia você está tocando de uma forma e quando você vai chegando você já está tocando de outra maneira beleza? vamos nessa! eu vou soltar essa track aqui que eu gosto pra caramba vou fazer Lá menor, Si, Dó e Fá alcool ó team faz uma poneteро na suaア fortyã Especially eu vou ouvir essa funk McCain Amém. 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 Amém.